Hello my dear student! Tudo jóia? Beleza? What's up? E aí? Nothing much? Nada demais? Bom, vamos que vamos. Bora para mais um vídeo super legal. À noite todos os gatos são pardos. Como é que a gente fala isso? Você pode falar, all cats are grey in the dark, ou all cats are grey at night. Então, à noite todos os gatos são pardos. Dessas duas maneiras, ok? Como é que a gente fala ser pego com a boca na botija? Imagine que a professora do Joãozinho pegou o Joãozinho colando na prova. Como é que a gente fala isso? Olha lá, to be caught red-handed. É ser pego com as mãos vermelhas, fazendo coisa errada, fazendo arte. Ok? Então, he was caught red-handed, cheating on a test. Então, ele foi pego com a boca na botija, colando numa prova. Que horror, hein? Cheat, na verdade, é trapacear. Pode ser trair. Enfim, tem vários significados. O que mais? Como é que você fala o sujo falando mal lavado? Isso aí quase não acontece. Imagina que aí na sua cidade não acontece. Acontece na cidade vizinha, né? O sujo falando mal lavado. Como é que a gente fala isso em inglês? Olha só. Pot calling the kettle black. Ok? Pot calling the kettle black. Nossa, é até um tom twister isso aí, né? Então, vamos ver aqui. Suzy called Carol a liar. A Suzy disse que a Carol é uma mentirosa. That's the pot calling the kettle black. Então, é o sujo falando mal lavado, né? Que coisa horrorosa. Ó, nada de fazer isso, hein? Por favor. E o último chunk desse vídeo é o seguinte. Sabe quando você fala assim, de vez em nunca, muito raramente? Como é que a gente fala isso em inglês? Se você assistiu ao filme dos Smurfs, você viu lá o evento raro da lua azul, que é Blue Moon. Então, como a lua azul é um evento muito raro, esse é um idiom que a gente pode usar toda vez que a gente quer expressar que algo acontece de vez em nunca. Ok? Então, imagine que você tem alguns parentes que vêm na tua casa muito raramente, vêm te visitar. Então, você pode dizer assim, they come over once in a blue moon. Eles vêm aqui em casa de vez em nunca. Então, once in a blue moon, uma vez a cada lua azul, significa raramente, muito raramente. Well, that's over today. Isso é tudo por hoje. I hope you liked this video. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um joinha pra teacher. Compartilhe, continue me acompanhando nas outras mídias. E se você ainda já sabe, né? Se você não foi me visitar lá no rotadafluencia.com, demorou. Bora lá pra ver o que mais que eu entrego pra você nas outras mídias, né? Na verdade, as dicas são diferentes. Em cada lugar é uma dica diferente. Então, vale a pena me acompanhar por aí. Ok? No Insta, no Facebook, no YouTube e no rotadafluencia.com. Right? See you soon for another tip. Bye-bye.